Que coisa incrível a tecnologia, né? E todos esses robôs animais. O primeiro é a borboleta, é da empresa Festo. Ela tem asas independentes, ela tem uma bateria que dá 3 a 4 minutos de voo e precisa de 15 minutos para recarregar. Tem um sistema de feixe de laser que orienta a navegação para evitar que uma colhida com a outra. A formiga biônica, né? O robô formiga, ele é muito interessante porque ele conversa um com o outro, ele é capaz de fazer ações coletivas, tomar algumas decisões e carregar objetos muito maiores do que eles, quando eles atuam em grupo. O objetivo da Festo é, através da tecnologia, estudar os movimentos dos animais e da natureza e poder desenvolver novas tecnologias industriais com base nesses movimentos, peças e mecanismos. Então, o objetivo deles não é fazer um animal de estimação, é exatamente ter o domínio desses movimentos diferentes para poder usar no futuro. O robô canguru está aí, é um exemplo disso, né? Imita os movimentos do canguru, mas ter um canguru de estimação desse tipo não é muito prático, né? O robô do libélula, ele também segue esse mesmo princípio, ele tem um movimento de voo totalmente diferente, né? Dos outros animais. E isso aí vai inspirar voo em alguns ambientes difíceis, né? De difícil controle, voo em ambiente com vento. E ele ficou bem parecido com a libélula de verdade, né? O pássaro esperto, ou smart bird robô, ele ficou bem parecido com o pássaro verdadeiro, né? Esses tipos de robôs podem ser usados para espiar outros animais da natureza sem despertar, podem imitar outros animais para espantar, como imitar um gavião, imitar uma águia, por exemplo. Carregar dispositivos de câmera para espiar, por exemplo, um sequestro, uma área perigosa sem despertar a atenção dos bandidos. Então, usando a tecnologia a nosso favor, o futuro pode ser muito interessante. Esse outro robô é um robô que eu não sei se é vaca ou cavalo. É um robô de carga militar que está sendo feito para poder transportar os suprimentos e não sobrecarregar os soldados em áreas de difícil deslocamento. Então, é um robô que transporta muito peso, que normalmente iria nas costas dos soldados. E anda em terrenos difíceis, né? Ele tem um balanço, se cair ele fica em pé e ele desenvolve uma velocidade boa de deslocamento quando está em um terreno bom. Já está em teste com os marines. O robô cheetah ou guepardo é um dos robôs mais velozes que tem. Ele tem vários movimentos, ele é muito ágil, né? Embora seja um robô frágil ainda. Mas tudo isso ainda está em desenvolvimento. Tudo que às vezes começa com um brinquedo, depois cresce e vira uma coisa para uso de transporte, para uso militar, né? Para uso em áreas de risco onde um ser humano não poderia entrar nem transportar nada. Imagine uma área radioativa, por exemplo. O robô peixe também acessa vários lugares. Além de ter um objetivo estético, né? Ele também serve para filmar, pode ser usado para sondar coisas da água, né? Detectar temperatura, vazamento de substâncias. A possibilidade futura dos robôs é muito grande, né? Para o benefício da humanidade. Nas mãos certas, pode trazer um grande benefício. O robô cobra é muito esquisito, né? Mas a cobra, ela tem acesso a lugares que a gente não tem. Encanamentos, tubos, buracos. Imagine um desabamento onde tem só um pequeno orifício. O robô cobra vai poder entrar lá, levar socorro, oxigênio, medicação, filmar, levar iluminação, levar um tubo, né? E até atuar aí, ó. Está subindo na perna de alguém aí, né? Que poderia ser um bandido ou um sequestrador. E um dos robôs mais desenvolvidos é esse robô cachorro, tigre, leão, porque ele pode ser feito em vários tamanhos. Ele carrega esse braço, né? Que pode ser um robô doméstico, pode ser um robô militar, dependendo do tamanho que se constrói. Ele acessa vários tipos de terrenos difíceis, tem uma velocidade boa, tem uma capacidade de carga boa, é muito ágil. Sabe se orientar em ambientes. E veja que ele já abre porta, transporta carga, então é um robô que possivelmente será um dos mais comuns do nosso futuro. Vejam que a tecnologia chegou e é uma questão de tempo, está aí na nossa porta. O que a gente tem que fazer é usar tecnologia para o bem. Gostou de conhecer sobre robôs? Se você gostou, coloque nos comentários e nós faremos um outro vídeo com outros tipos de robôs no formato humanoide. Muita coisa boa ainda espera por a gente. Obrigado por assistir e até o próximo.